Ao todo, mais de 5 mil policiais militares reforçaram a segurança nos 224 municípios piauienses com o objetivo de garantir a segurança nos locais de votação e combater a prática de crimes eleitorais. De acordo com o relatório de ocorrências da Polícia Militar, foram realizadas duas prisões na zona rural do município de Canto do Buriti. Um TCO foi lavrado em Piracuruca. Um vereador foi preso em Bom Jesus por conta do transporte regular de eleitores. Houve o registro de 18 denúncias envolvendo assédio eleitoral. Foi uma das eleições mais tranquilas da história da Polícia Militar nos seus 187 anos. Tendo em vista justamente o empenho desses homens e mulheres guerreiros, que a gente tem a honra, a satisfação e o orgulho de estar à frente das tropas. Então, quero agradecer aqui, aproveitar para agradecer a cada homem, a cada mulher que faz a Polícia Militar, por sua dedicação, seu empenho e o seu cumprimento de missão, que é servir e proteger o cidadão e a cidadã do Estado do Piauí. E manter a paz e a ordem e a tranquilidade. Então, tivemos o segundo turno ainda mais tranquilo que o primeiro turno, com poucas ocorrências, aquelas ocorrências rotineiras, ocorrências normais, que fazem parte do período eleitoral, né? Após o período eleitoral, a Polícia Militar já planeja outras operações no Estado. Temos uma Copa do Mundo aí pela frente, né? Estamos preparados, saímos de uma micarina, entramos no segundo turno e temos agora o pleito dessa Copa do Mundo, que mexe com todo o país. E, em sequência, teremos as festividades de final de ano, que a Polícia Militar sempre preparada e aposta para bem servir a sociedade piauense. E esperamos, com isso, o nosso trabalho, trazer paz e tranquilidade para esse povo que tanto merece.